Rádio Curitibana.com Programa Alcine Vieira Os prefeitos agradecendo aí novas ambulâncias Curitiba, região metropolitana, o Paraná ganha mais reforço na saúde Certamente, nós estamos trabalhando para melhorar o atendimento na área de saúde Atendimento mais ágil, com mais qualidade, mais humano E os resultados nos dão motivos de sobra Para nos orgulharmos do Paraná Para comemorarmos o esforço do governo Para estarmos garantindo uma vida melhor aos paranaenses E ações também que tem salvo muitas vidas E mais um grande investimento do Estado Exemplo do que tem acontecido em todo o nosso mandato Injetamos um bilhão e meio a mais no orçamento da saúde Garantindo um apoio muito importante para hospitais públicos, filantrópicos Muitos equipamentos hospitalares Computadores, monitores, ambulâncias Para praticamente todos os municípios do Estado do Paraná E aqui nesse momento mais uma grande entrega de ambulâncias Só que desta vez padrão UTI móvel Todas equipadas com tudo que é necessário Para um bom atendimento de qualidade As pessoas que precisam de atendimento médico de urgência Então muitas ambulâncias para hospitais e entidades aqui em Curitiba Também um hospital em Campo Largo Para a Prefeitura de São José dos Pinhais Muitos equipamentos, 60 monitores aqui entregues para vários municípios do Estado do Paraná E lembrando também que recentemente nós anunciamos um grande investimento Para a saúde de Curitiba 54 milhões de reais Que é a construção de um novo hospital na zona norte de Curitiba Atendendo municípios ali no entorno também E mais de 30 milhões de reais A construção de um centro regional de especialidades 5 unidades básicas de atendimento à saúde da família também E também mais recursos que são sistematicamente distribuídos para hospitais aqui de Curitiba Que somam esse recurso para custeio 7 milhões e meio de reais Com certeza Aí eu conversei com o governador Beto Rich Obrigado governador Alceni Vieira para a Rádio Curitibana.com Em todo lugar com você